Olá, você que está acompanhando a programação da TV Sempre, nós estamos aqui para mais uma série da live Mãe de Alta Performance e hoje nós vamos conversar com ela, Lu Martins, que é designer de interiores, uma empresária também aqui do município de Lauro de Freitas e que vai contar para a gente a história de maternidade dela com seis filhos, meia dúzia de criança, Lu. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo bem, Pai? É um prazer enorme estar falando com você através da TV Sempre. Estou aqui alegre e nervosa, porque é a minha primeira live, mas enfim, com essa professora aí do meu lado, eu tenho certeza que já deu tudo certo. Pois é, vamos conversar um pouquinho então. Só para justificar para você que está acompanhando a live, hoje eu estou direto aqui da minha casa, não estou na Uzi Telecom, porque nós estamos com um decreto que só pode circular dentro da cidade de Lauro de Freitas até as 20 horas. Como as nossas conversas sempre passam das 20 horas, então nós estamos ambas nas nossas casas. É isso mesmo. Então, eu costumo dizer que eu fui escolhida, né? Eu não tive um planejamento assim, uma preparação para ser mãe, eu me casei muito jovem e aí me deparei com uma gravidez. Foi um susto, porque entre 17 e 18 anos, eu já estava com um filho, no meu início de um casamento, sem experiência nenhuma. Mas enfim, filho não é um objeto que a gente pode devolver, né? A gente aceita aquele presente. E assim, vamos aprendendo a lidar com desafios e foi o que eu fiz. Eu aprendi a lidar com desafios, eu fui aprendendo, saindo daquela fase, entrando na fase adulta e levando essa vida já como mãe. E aí, cinco anos depois, eu falo por isso que eu falo para filho, que eu fui escolhida. Cinco anos depois, eu usei o Dio e tirei com cinco para seis anos e o médico disse que eu não ia ter uma nova gravidez muito fácil. E eu acreditei. Aí, logo depois, eu fiquei grávida de segundo, porque o primeiro foi Marv e depois o segundo o Alexandre. E aí, foi outra surpresa e, enfim, jovem ainda, aprendendo com o meu primeiro filho e aí veio o segundo. E aí, dois filhos, né? Nossa! Uma nova etapa, né? Porque filhos têm personalidade diferente. Você, Pathy, tem uma só, mas quando a gente tem esse número de filhos que eu tenho, você tem que saber lidar com cada um em especial. E aí, eu fui aprendendo o desafio, porque era uma criança totalmente diferente da primeira. O primeiro era muito quieto, era muito na dele, dormia muito. O segundo já veio um pouco mais agitado. E assim, enfim, passei mais uns cinco a seis anos, achando que eu ia encerrar com esses dois. E fazendo toda a preparação para ligar, que eu não queria mais, né? Não tinha porquê, a gente estava com dois filhos. Quando estou nessa preparação, que faz um teste, né? Para saber se está grávida antes da cirurgia. Olha a minha surpresa grávida. Nossa! Antes da cirurgia, você faz um teste e descobre que está grávida. Novamente. Aí, olha a surpresa. Quer dizer, sou mãe escolhida, né? Eu não escolhi, eu não me preparei, eu não me organizei. Aí, pronto, veio a Malu. E aí, foi uma menina. Eu, na época, eu não quis fazer ultrassonografia. Fiz ultrassonografia para acompanhar a gestação, mas não para saber de sexo e tal. Não queria, queria realmente que fosse uma surpresa. Já tinha dois homens. Eu achava que ia ser outro homem, por ser de uma família que predomina mais o sexo masculino. Então, eu achei que ia ser outro homem novamente. Para minha surpresa, veio Malu, linda, maravilhosa, mas também com um gênio completamente diferente dos dois irmãos. Enfim, entre Malu e Alexandre e Malu, eu tive uma ligação muito grande com a minha filha, que é a quarta, mas em número ela fica na terceira, porque ela é antes de Malu. E aí, eu tive uma ligação muito grande, ela viveu na nossa relação. E quando Malu nasceu, ela tem uma diferença de dois anos e pouco para Malu, ela convivia muito comigo, que é Cris Leide. E aí, pronto, Cris Leide, ela veio para a nossa família meio que, assim, ficava com a mãe dela biológica, que não queria que ela ficasse comigo e ela ficava comigo e meia chateada para ir ficar com a mãe. E essa novela, que eu falo com ela, que é a vida da gente, dá uma novela, Essa novela foi reinando muito tempo. E aí, enfim, eu decidi, mudei para um local melhor, para colocar os três na escola e decidi como seria ela. Como a mãe não tinha decidido o que fazer, deixei ela com a mãe e vim. Então, é uma história bonita, porque ela lá, junto com a mãe, ela teve uma febre emocional muito forte. E o médico disse que era... Eu levei ela no médico, o médico disse que deixasse ela comigo em observação para ver se era algum problema de adaptação. E assim mesmo eu fiz. E aí, olha outra mãe sendo... Olha eu no lugar de mãe escolhida novamente. E quando a mãe eu veio buscar, porque eu não queria que ela ficasse mais tempo comigo, já que ela já estava de quatro anos, mais ou menos, de quatro para cinco anos, ou menos até, acho, ela disse que não ia ficar com a mãe, porque ela era filha da minha barriga. Imagine, você explicar para uma criança que ela não era filha da minha barriga, mas ela era tão filha quanto, e ela me escolheu como mãe. Então, foi outro desafio muito grande. Ela já tinha uma relação muito forte com meus filhos. E assim, uma ligação também muito grande com o Malu. Ela sentia a irmã mais velha, protegia a Malu. E aí, nós enfrentamos mais esse desafio. Não que houve uma briga entre a família biológica dela comigo. Claro que não. A família dela, a mãe dela, foi uma colaboradora minha, cuidou de meus filhos, tenho a maior paixão pelos meus filhos. E eu não queria disputar um serzinho, né? Não queria disputar um ser humano, uma criança, nesse momento. Aí, eu deixei que ela escolhesse e decidisse da melhor forma que a mãe fosse decidir para não machucá-la. Enfim, ela ficou nesse vai e volta, vai com a mãe, volta, tá? Até decidiu que realmente ela ficava com a gente. Então, a partir de seis anos, ela veio definir. Nossa, que história linda, né? E ficou com a gente. E hoje é uma companheira e vai me dar uma neta linda. Ai, que maravilha! Maria Liz. Infelizmente, estamos vivendo esse momento. Não sei se eu vou poder ficar muito tempo sem encontrar, mas no momento está muito difícil. Mas o parto dela vai ser agora em junho. Final de junho. Mas essa história... E aí, ó, eu fiz a conta aqui. Se eu não me perdi, deram quatro filhos até agora, né? Você que está em casa, deve estar anotando. Essa conta tem que fazer no papel. Até agora, ela deu quatro filhos. Como é que entra o quinto filho nessa história aí? Conta para a gente com detalhes. Então, aí o quarto filho. Aí depois... Não, o quarto não. O quinto, vamos para o quinto agora. Eu estou no quarto filho. É, você está no quarto. Então, aí a minha relação desgastou, né? Eu fiquei casada com o pai de meus filhos um bom tempo, mas acabou a relação. Eu acabei vindo para Salvador, junto com meus irmãos. Meus irmãos já moravam aqui. E eu acabei vindo para cá. E aqui comecei minha vida normal e tal, e acabei conhecendo Marcos Aurélio. E nessa relação com ele, ele tem um filho, né? Marcelo. E acabou que ele ficava indo e vindo com a mãe e tal. Nessa época, ele tinha de seis anos, cinco, seis anos. E ele ficou, ficava muito vindo feriado, final de semana. Enfim, teve uma ligação muito grande com a gente. E criança, eu costumo dizer que você tem que dar uma segurança, né? Uma instabilidade. Sem ficar em uma areia movediça. E isso a criança gosta. E assim, e não sou carinhosa. Não sou. Sou megera, sou uma mãe de um. Imagina, se você fosse carinhosa, você tinha uma dúzia de filhos. Sim, também. E aí acabou que ele veio definitivamente de dez para onze anos. E está com a gente até hoje. E nesse... Escolhida, né? Porque ele escolheu. Mais um. Mais um. E são desafios muito grandes, porque no meio de duas mães entrou a terceira. Porque tem uma mãe biológica, depois tem uma mãe que criou, mas depois tem eu. Então, é um desafio muito grande. É um desafio maior. Porque com os meus filhos não... Quer dizer, não teve uma diferença, assim, muito grande. Não teve um problema para lidar, assim. E aí... A figura de mãe era você realmente, né? Não pode ter. Aí, enfim... Estamos vencendo, né? Porque hoje, com 17 anos, está muito mais tranquilo. E aí, enfim... Fui escolhida como mãe novamente. E aí vem para o sexto, né? Que eu... Essa conquista, essa gravidez é muito importante na vida da gente. Que a gente cria um vínculo. E você, uma hora, depara com isso na sua mão. Então, ele... Essa criança, ou bebê, ou maiorzinha, ou de qualquer forma, está ali. Você foi escolhida. E aí... Verdade. E eu fazia um trabalho junto com várias outras colegas, com a equipe maravilhosa, na aldeia SOS infantil, que aqui é conhecida. E aí, lá, eu deparo com uma menina linda e maravilhosa. E todos os dias, nós trabalhamos em cinco casas lá. Não de vez, mas assim, ao longo dos anos. Foi 2014, 2015, 2016. E aí, eu fui criando... Lógico que a gente cria um vínculo com todas as crianças, né? Que a criança preenche, traz alegrias. E aí, tem uma, assim, que destaca mais na vida da gente. E Karine destacou. E aqui eu apresento Karine. Oh, meu Deus! Quer dizer que você, então, começou fazendo visitas nas casas ali na aldeia SOS. E aí, a gente fazia um trabalho, um trabalho de limpeza mesmo, porque a aldeia estava enfrentando alguns problemas, e problemas financeiros. Então, essa equipe nossa, essa equipe maravilhosa, juntou para restaurar algumas casas na aldeia. Você e outras designers, outros arquitetos, né? Exatamente. Foi uma equipe grande. E aí, enfim, acabei criando esse vínculo com Karine. Aí, Karine vinha, passava o final de semana. Eu consegui ser madrinha de Karine. Olha, eu vou contar só uma curiosidade aqui para o público. Eu cheguei a visitar a aldeia SOS e ver Karine lá, né? Com as outras crianças, nesse processo ainda de transição para você. Conta para a gente quanto tempo durou isso, como é que funcionou essa inserção da Karine como sua filha hoje, de fato? Então, foi um pouquinho difícil, porque ela criou uma expectativa. Um adulto criar uma expectativa já é difícil. E uma criança, então, ela criou essa expectativa, influenciou a gente, como ela tinha um vínculo afetivo ainda com a família biológica, a justiça achou ainda no direito de tentar construir essa família, porque o objetivo deles é unir a família. Aí tentou, mesmo sabendo que ela não tinha nenhuma afinidade, nenhuma junção com essa família. e aí, mas eles tentaram, e isso levou de 2017, 2018, 2016, 2017. Quando chegou, assim, eu fiquei madrinha dela, madrinha para trazer ela em datas, feriados, final de semana, né? Ah, o final de semana. Então, eu virei madrinha. Só que, quando você apadrinha uma criança dessa, você cria dificuldade se ela entrar numa fase de adoção. Você cria essa dificuldade. É um termo aí que eu não entendo muito bem, mas não existe facilidade. Só que eu estava tranquila, porque, Karine, tinha um vínculo ainda com esses dois irmãos, que são dois irmãos mais velhos especiais, e com a família biológica. Mas aí, um belo dia, eu acho que eles entraram em um acordo, não conseguiam integrar Karine com a família biológica, e decidiram desmembrar todos os três, os três irmãos. E eu fui procurada para saber se eu realmente tinha interesse, porque Karine não queria ficar com ninguém, só queria ficar comigo. Fui escolhida como mãe. Sexto filho te escolhendo. Sexto filho me escolhendo. E aí, enfim, nós... Lógico, eu tive que tirar o vínculo de madrinha, tirei esse vínculo de madrinha, resolvi para criar um vínculo e complicar a vida da justiça. virei madrinha dela religiosa, fui na igreja católica e se... Efetivou de fato, né? Matizado, é. Para complicar a gente... Madrinha de fato de direito. Não tem como tirar da gente, já que ela é um desejo dela, e, lógico, não é um desejo da gente também. Aí acabou que damos certo. Nós entramos na justiça com todos os... A burocracia, né? Que tem que entrar e tal. E hoje ela tem... Vai fazer dois anos que está com a gente, mas parece que tem dez anos, porque tem dez Karine dentro dela. Vamos conversar com a Karine, então. Ela tem cara de amor. E aí, Karine? Tudo bem com você? Tudo. Conta para a gente, como é que você está se sentindo aí perto da sua mãe? Bem. Sim, fala tudo bem, Bé. Tudo bem? Fala aí, como é que você gosta de ficar aqui? É? Fala aí, você gosta de morar aqui? Gosto. E aí, Karine? E esse período, Karine, que não está podendo ir para a escola por causa da pandemia? O que você está fazendo aí com a sua mãe? Quais as atividades que você mais gosta de fazer? Brincar. Brincar? Ótimo. E ela te deu presente, Lu, do Dia das Mães? Teu presente no Dia das Mães? Você me deu presente. Qual foi o presente que eu lhe pedi? Foi se comportar. Eu disse a ela que o melhor presente que ela ia me dar era se comportar, entender que esse momento estava difícil para todo mundo e ela tinha que acompanhar as aulas online e ter essa impaciência, ela controlar um pouquinho, que era o maior presente que ela me dava. É, a gente está vendo aí que ela é bem agitada, ela não para. Mas aí ela disse, mas no Dia das Crianças, eu posso pedir o meu presente, porque aí já viu, não é besta, né? Ela tem que ter o presente de faixa. Ela quer o meu presente, viu? Você quer o seu presente? Vai demorar uma semana. Quando eu vou pedir o presente para minha mãe, vai ficar um... Ela não vai comprar já no dia, não. Ela vai pedir e vai vir amanhã. Aí vai vir no outro dia. Vai ter que esperar um pouquinho, né? Não. Aqui. Minha mãe está pedindo hoje, sexta-feira. Aí vai vir amanhã de manhã. Ótimo. Então é rápido. Está beleza esse presente. E eu já sei que eu vou pedir. E aí pronto. E aí Karine caiu na graça de meus filhos, meus filhos. Na realidade, Karine nasceu na minha família. Minha mãe, minha avó, ela conheceu Karine, tem uma avó maravilhosa de 96 anos. A gente está com a maior preocupação com ela agora. E você me dá... Muito, muito lúcida, amorosa. Você me dá doce para a gente de graça. E tem mãe, que é a minha mãe, que é a avó dela, que minha mãe também está com 78 anos. Está bem linda, maravilhosa. A mãe... E assim, para mim, minha família é maravilhosa com os meus filhos. não tem diferença, são todos iguais. Não existe uma comparação, não existe detalhes sobre isso, não existe. Eu me sinto muito confortável em relação a filhos. E assim, como eu falei, eu sou uma pessoa, eu sou uma mãe exigente, eu sou uma mãe que cobra, e cobrei de todos os meus filhos e cobro dela também. Ela é uma... Os meus filhos têm várias personalidades. Tem uns que são inquietos, tem outros que são terríveis, tem outros que são... Mas, graças a Deus, eu passo por essa fase, vou vencendo, vida que segue, e lá adiante eu encontro outra dificuldade, vou pulando. Enfim, agradeço a Deus cada dia. Que coisa maravilhosa. E hoje, Lu, é o dia da família, né? Hoje é o dia da família. Eu vi no Instagram você falando, que maravilha, né? Um dia melhor para a gente falar sobre a família. Realmente. Realmente, não tem um dia melhor para a gente falar sobre a família do que hoje. é o dia da família. E uma coisa que logo cedo eu senti o desejo no meu coração de falar é que não importa qual é o seu modelo de família, né? Olha, eu acho que a Lu teve algum probleminha com a conexão dela, mas travou um pouquinho a imagem dela. Vamos ver se ela volta aqui. Mas, assim, não importa mesmo qual seja o seu modelo de família. Hoje é o dia da família. Não importa qual seja o seu modelo de família. Valorize, valorize, ame a sua família. Ame muito a sua família. Hoje é o dia da família. Estamos aqui com um pequeno probleminha técnico. Que maravilha! Olha, tivemos aí um pequeno probleminha com a internet, mas já estamos sintonizadas de novo. E hoje, pessoal, é o dia da família. E logo cedo, eu conversando aqui com a minha filha, né? E a gente estava decidindo o que nós íamos publicar na internet. Eu falei, olha, família é família. Não importa qual é o modelo de família que você tem. Se tem pai, se tem mãe, se não tem, se tem duas mães, como é o caso que você contou aí, né? Enfim, nós precisamos aprender a amar as pessoas e amar as conexões que a vida nos faz fazer ao longo da vida. Então, é isso, gente. Feliz dia da família para vocês. Valorizem seus pais. A própria Bíblia diz, honra pai e mãe para que os teus dias te prolonguem na face da terra. Outra coisa que a Bíblia fala também que eu gosto muito de levar a sério é que a gente não deve levar nossos filhos à ira, né? Então, assim, que os pais também sejam compreensivos com seus filhos. Às vezes não é fácil, né, Lu? Às vezes não é fácil. Eu me lembro de um caso que eu sempre perguntava para a minha filha o que ela queria comer. Você quer batata? Você quer purê? Você quer isso? Você quer aquilo? E a pedagoga falava para mim, olha, não é assim que lida com criança. Você tem que dar, oferecer, dizer, vai comer isso aqui hoje. Aí um dia eu viajei com ela para o Rio e eu estou lá também na casa da minha mãe e do meu pai fazendo perguntas para ela. Meu pai, olha, essa menina vai te dar dor de cabeça. Você não fica perguntando o que ela quer, não. Você põe e faz ela comer. E sempre eu criei Yasmin nessa coisa. Você acha o quê? Você acha o quê? E tal. Quando foi chegando 14, 15 anos, ah, eu queria fugir, né? Porque aí você não quer mais que a criança te responda, né? Você está com medo das respostas e você criou um filho autônomo, questionador e tal. Mas depois que passa essa fase, você percebe que é importante você criar um filho com autonomia e deixá-lo também estar preparado para tomar decisões, que é o que faz a grande diferença na vida de qualquer ser humano, né? Saber tomar decisões, saber fazer escolhas. A grande preocupação da gente é essa, né? Quando chegar a hora das escolhas, como é que eles vão se direcionar, quais são as opções, como é que fica a questão moral, a questão de caráter, de personalidade. A gente sempre se preocupa muito com isso. Outra coisa que acontecia muito comigo, não sei se acontece com você, por exemplo, eu deixo na escola super feliz, né? Vai para a escola, merendeira, roupinha, uniforme, aquela coisa toda. Aí quando você pega o filho, eu pelo menos sempre tinha essa sensação, eu não quero pegar meu filho mais inteligente, eu quero pegar o meu filho mais feliz, eu quero que aquele ambiente da escola seja um contexto também que possa proporcionar esse acolhimento de alma, não só conteúdo. E aí eu quero tocar num assunto com você. Como é que você está lidando aí com todos esses conteúdos que as escolas estão mandando online? Como é que está sendo o ser agora, além de mãe, a professora de carinho? Difícil. Muito difícil. Falou. É assim, a gente, é porque filho, filho quer que você seja mãe, você não é professora, e muito menos quando você não tem o dom para ser professora. Eu não tenho, eu aprendi aqui a mais ou menos lidar um pouco como professora, mas assim, ela não tem muita paciência em assistir. Mas eu tenho uma grande amiga aqui dentro do condomínio que me dá um suporte muito grande, ela é psicopedagoga, para a minha sorte, ela está atuando. E aí me deu um alívio grande, porque ela me ajuda muito nessa batalha. Que maravilha! Olha, essa também é uma tarefa, a tarefa da maternidade, ela é uma tarefa que a gente acaba dividindo com muitas pessoas. Quem tem uma avó perto, quem tem uma mãe, uma tia, uma vizinha, você sempre vai pedir socorro para alguém, é impossível você cumprir essa tarefa, precisa do apoio do pai, quem pode ter e quem consegue ter, às vezes, uma babá por perto de confiança. E existem também aquelas pessoas que vão tocar o barco, vão tocar do jeito que dá, vão fazer o melhor. Eu acho que nenhuma mãe erra com consciência. A gente vai errar no caminho, mas é na tentativa de acertar, né, Alô? Eu me cobrava muito como mãe. assim, eu queria acertar, acertar sempre. Depois eu fui tomando consciência que você é um ser humano, que não existe uma cartilha para você só acertar. E aí me dei ao luxo e ao direito de errar, de errar como mãe e de acertar, receber as críticas, receber também os elogios e ir criando, assim, porque eu acho que numa criação, e eu tenho certeza que eu fiz e faço isso, você ensinar valores. E esses valores que eu recebi, eu passo para eles. Eu já passei para os meus mais velhos e passo também para a Karine, que são valores onde tem que respeitar, você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar o ambiente em que vive. Enfim, eu acho que esses valores de amor, de compreensão, você educa o seu filho para o mundo, mas é como você falou, você procurar uma escola, você procura uma escola para que seu filho seja feliz. Até porque você não vai mandar uma profissão para o seu filho, seu filho vai escolher a profissão, então, que seja feliz. Eu estou enfrentando um momento difícil com a Karine, talvez eu enfrentei com os meus outros, mas Deus passa uma esponja que a gente acaba esquecendo. Parece que tudo é novo, não é? Tudo é novo. E Karine tem essa impaciência para a lei de tarefas mesmo, escolares, ela tem essa impaciência, mas eu sei que vai passar, isso vai passar, não é por isso que eu deixo ela só estudando, que eu deixo ela num momento muito rígido, não, ela fica num momento que eu acho que ela está muito agitada, dou uma respirada, boto ela para andar de bicicleta, brincar, graças a Deus a gente está em um condomínio que ainda tem condições de sair de bicicleta nesse momento tão difícil que estamos vivendo, e aí ela dá aquela relaxada, respira e volta de novo para a tarefa. Que beijo. Olha, nós temos um presentinho para você, tá? Todas as mães que participaram da nossa live vão receber aí na casa de vocês essa bandeja multifuncional. Ah, que maravilha. Você pode receber um café da manhã na sua casa, sim, tá bom? Ou você pode usar no braço do seu sofá, tá? É um presente da Móveis Conquista que você conhece muito bem, né? A loja Móveis Conquista mandar um abraço aqui para aquela mãe maravilhosa em Lezi, mãe do Matheus. Mãe lindona. É, mandar um abraço também para os gerentes lá, para todas as mães, é isso aí, Todas as mães da Móveis Conquista, tá? Um beijo grande para elas. Breve vai chegar aí na sua casa, tá bom? Pode esperar. Karine, um prazer te conhecer assim online, né? Porque pessoalmente eu já lhe conheço, mas eu nunca tinha te visto na internet, eu fiquei assim, emocionada, eu falei, meu Deus, Karine, lá do outro lado, e tá vendo como é que a pandemia também tem esse lado bom? A gente tá podendo se conectar desse jeito, temos que olhar as coisas sempre pelo olhar positivo. Quem é essa que você trouxe para a cena aí, Karine? Apresenta para a gente. Sua boneca? Ela é a boneca. Tem nome? Tem. Como é o nome dela? É Cristal. Cristal, olha, né? A relação mãe e filho também é um grande cristal. Lu, eu quero te agradecer pela sua paciência estar conosco. Nós fizemos muitos testes, né? Para poder conseguir dar conta dessa live hoje. Nós estamos direto aqui da minha casa, a Lu da casa dela, em função de todo esse isolamento social, em função do decreto, a leção 7h15, muito provavelmente a gente teria que se locomover para casa, não daria tempo, né? Nós estamos aí debaixo do decreto que a partir de hoje só podemos circular por Lauro de Freitas até às 20h. Lu, muito obrigado, tá? Eu vou deixar você se despedir. Obrigada pelo convite, muito obrigada, obrigada aos seus telespectadores, eu espero que passei alguma alguma mensagem para cada um, eu deixo assim, é uma mensagem muito grande, é uma troca de amor, mãe, é uma troca de amor, não temos que buscar se vamos acertar, buscar uma cartilha, eu acho que é a cartilha essa que Jesus, que Deus deixou no mundo, que é o amor e pronto, a gente constrói mundos e mundos com a palavra e com o sentimento de amor. Obrigada até nesse momento. Olha, eu vou ser essa mãezona, mãe de alta performance, na verdade, Lu, você é uma mãe de alta performance, uma amiga de alta performance, ó, coração para você, muita gratidão pela sua amizade, um beijo nessa sua família linda, pode avisar para Marcos que, pessoal, vamos fazer uma festa, vamos, vamos fazer uma grande festa, uma grande festa, olha aí, Karine e Lu Martins na tela, um beijo para vocês, viu? Beijo, com Deus. Obrigada. Pois é, pessoal, a gente sabe muito bem, né, que é complicado esse tempo, esse tempo não é um tempo fácil, né, você conheceu aí a história da Lu Martins, que é designer de interiores, que é também moradora do município de Lauro de Freitas, talvez você esteja nos assistindo de qualquer outro lugar do mundo, porque através do aplicativo da Uzi, você conecta os maiores canais de televisão aberta do Brasil, aqui no seu celular, e nós, TV Sempre, somos o canal 21 da Uzi TV, se você não tem o aplicativo da Uzi, corre para o site agora da Uzi, e pede uma degustação, pode dizer, olha, a Patrícia Lani acabou de falar que eu vou ganhar uma degustação, e você vai mesmo, tá? Ou você pode procurar também através do direct ali, arroba Uzi Telecom. Pessoal, muito obrigada a você que acompanhou a nossa live pelo Instagram, arroba Rede Sempre TV, nós temos muito carinho pelos nossos seguidores, somos imensamente felizes com a presença de vocês aí, buscamos produzir conteúdo todos os dias, obrigada a você que está no nosso canal do YouTube, são quase 5 mil pessoas inscritas, se você está no canal do YouTube e veio hoje, então se inscreva, aciona o sininho para você ser sempre avisado dos nossos programas novos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, é uma honra poder estar aqui, e agradecer de todo o coração a todos os técnicos da Uzi, nós temos agora um técnico que está remotamente nos acompanhando, tudo isso que nós estamos fazendo aqui só é possível, porque profissionais comprometidos com a qualidade do serviço de internet, está nos ajudando a chegar até você. A Uzi Telecom é uma das maiores empresas de internet do Brasil, e a maior aqui do nosso município de Lauro de Freitas. Eu quero encerrar desejando um grande momento para todas as mães, um beijo enorme para minha mãe, para as minhas irmãs, para minha filha, para todas as mães que estão nos assistindo, para as mães de alta performance que passaram por essa maratona de lives, essa maratona de lives, minha filha está passando ali no corredor, mas ela não quer aparecer. E essa maratona de lives, ela surgiu no meu coração a partir de uma palestra que eu construí no ano de 2014. Inclusive, a Lu Martins participou como esposo dessa palestra, com o objetivo de condensar algumas experiências da maternidade e discutir os desafios. E de lá para cá, eu venho levando muito, na verdade, eu sempre levei a sério, mas eu venho levando muito a sério a discussão desse tema em público. Porque levar a maternidade a sério eu levo desde que eu empreendi esse projeto. Mas honrar as mães e discutir o papel da maternidade como sendo de fundamental importância para tudo o que acontece aqui no nosso mundo, para tudo o que acontece aqui na nossa vida diária, no nosso cotidiano, é para mim um compromisso que eu tenho com a humanidade, é um compromisso que eu tenho com a sociedade, é um compromisso que eu tenho com outras mães, é um compromisso que eu tenho com outros filhos. Quando uma mãe conhece o valor que ela tem e sabe que ela é responsável por grandes transformações no futuro do mundo, ela se dedica ao extremo. E eu sou extremamente feliz por estar cumprindo a minha tarefa de mãe, estar cumprindo a minha missão de mãe, me sinto graduada, pós-graduada, mas ainda tenho doutorado, porque como eu também costumo dizer, mãe é para sempre, você nunca vai abandonar seu filho, ele pode crescer, pode ser, sabe, presidente de empresa, ele continua sendo o seu filho, aquele a quem você gerou, ama e quer cuidar de perto. Pessoal, estou indo embora, é tão difícil ir embora, né? A gente está aqui nessa intimidade, nesse momento junto, mas eu estou indo embora e volto breve, com novas lives. Eu quero já anunciar para você que no dia 20 de maio nós vamos estar aqui com a primeira live do projeto Roda de Política, aonde eu vou entrevistar vários políticos e nós vamos discutir políticas públicas para esse tempo de pandemia no Brasil e principalmente no município de Lauro de Freitas, aonde a nossa televisão fica situada. Um feliz dia da família para você. Olha, a comida está cheirando aqui na minha casa, está cheirando. Hoje eu não estive na Uzi, eu senti muita falta dos outros funcionários da Uzi, mas estou aqui na minha casa terminando essa live, vou jantar com a minha família e eu desejo que você tenha muita paz aí onde você está. Fica em casa, hein? Eu te vejo breve aqui na nossa Rede Sempre. Até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.